Por isso, por isso, por favor, o seu nome e número de fórum. Estava a brincar, eu sou o número de fórum. Por isso, resulta para esta noite. Isto vai acontecer, Patrícia, que a previsão desta noite é nada mais, nada menos do que se por carta é um 5 de ouro. Não, não, previsão 7, não é? Já agora, a mina teria que ir para o seu manual. Vamos lá. Estou sem exibido. Estou chegando com a carta. Viva. Exatamente. É nesta altura que eu preciso da participação de alguém do público. Muito obrigado. Pode chegar. Oito copas. Quem é esta sua carta? Por favor, esta sua carta, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de copas. Bem, vou ter então de novo à sua carta. Este público, neste momento, temos uma carta escolhida pela FIPA, que não tem nenhuma marca à frente, nem tem nenhuma marca à trás da FIPA, que não tem nenhuma marca à frente, nem tem nenhuma marca à trás da FIPA. E quem quiser? É uma escolha aleatória. Prepará-la, Patrícia? Sim? Patrícia? Patrícia, tem que ser mais rápido. Patrícia, tem que ser mais rápido. Patrícia, tem que ser mais rápido. Patrícia? Para! Patrícia, tem que ser mais rápido. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, um. Não, um. Será que temos nada mais, nada menos do que a carta da FIPA? Dobrado em 4. . Aplausos. . . que é a minha nota de 5€ para vos mostrar, e vou pedir que me acompanhe o que vai acontecer. Tenho, exatamente, uma nota de 5€ dobrada em 2 que forma uma figura... Quadrado! Um quadrado, estou a ver o que está participando, vamos continuar, não temos nada, ainda mais pequeno, pois é, o visualismo tem destas coisas isso, quando nós mesmo imaginamos que tudo pode acontecer mesmo à frente do nosso olhar. Ela começa a mudar de tamanho, de cor e de tamanho do valor. Apesar usar umеты agressivo por algum modo, algumas de vocês têm notas com 50€? Inde um umеты galinha mais pequeno... Catarina, zou uma nota de 5 ou de 10? Sim. Muito obrigado! Éisto em público... Quando nós imaginamos que o que pode acontecer mesmo à frente do nosso alhar Uma nota da Catarina em 50 euros Há dias que correm muito bem por algumas vezes Então, se fizermos mais ou menos isto Temos nada mais, nada menos O que a nota da Catarina há mais ou menos isto